Como é que faz, bebê, pra ganhar a Supercopa? Você já comemorou, sim, pelo lado palmeirense, mas agora o São Paulo, o campeão da Copa do Brasil, ficou com o título, a primeira taça do ano, e o tricolor paulista levou a melhor. E ó, esse cara aqui nem entrou em campo, hein? Nem entrou, hein? Agora, esse aqui faz a diferença, a briga vai pra cima. É guerreiro demais. Esse cara mudou a dinâmica do São Paulo, aliás, o time todo tá muito bem. A gente vai mostrar essa história. 0x0, tempo normal, só que nas penalidades o Palmeiras realmente não tem jeito. O São Paulo e o Rafael brilharam. Que isso, Moirão! Que isso, gente! Um jogo histórico se constrói em muito mais do que 90 minutos. Se faz pelas cores nas ruas. Se faz pela presença de quem passou a noite na estrada. Do Espírito Santo, 9 horas. 9 horas! 12 horas do Paraná pra cá. 9 horas de Campinas até aqui, 9 horas. Bahia, 16 horas e Léus. E pela ausência de um craque. Lucas Moura, com dores na coxa, desfalcou o São Paulo até do banco. O estádio pulsava como há tempos não se via. Um gigantismo digno de rei. 2x0, tempo normal, né? Na primeira chegada do São Paulo. Luciano levando o amarelo nessa entrada dura em Flaco Lopes. E Rony fazendo o Rafael trabalhar. A punição também veio pro Verde e foi tripla. Pra Rafael Veiga, depois da falta em Wellington. Pro auxiliar Vitor Castanheira, por reclamação. E pra Zé Rafael, depois de pegar o Caleri. Nicão arriscou. E a bola ainda desviou em Gomes, só pra dificultar ainda mais a defesa de Everton. O Mike saiu cara a cara com o Rafael, que salvou outra. Na cabeça de Rafael Veiga, pra fora. Na bola, lá e cá. Já nos cartões, goleada ao viver de por 5x1. Depois dessas punições pra Flaco Lopes e pra Abel Ferreira, por reclamar do amarelo anterior. Nicão achou um belo passe pra Luciano, que se enrolou todo e perdeu uma ótima chance. A segunda etapa se revelou com o Alviverde em cima. Mike achou Flaco Lopes na segunda trave. São Paulo perdeu Rafinha, outra referência também por lesão na coxa. Enquanto isso, o Palmeiras subia de novo pela direita. Mike, sempre perigoso na cabeça do John John. E realmente era o Mike quem gerava mais perigo. Se não fosse o garoto Moreira, substituto do Rafinha, era o primeiro do Palmeiras. Até a chance do jogo nos pés de Caleri. O Everton errou e se salvou logo na sequência. Na falta cobrada por Galop, a bola balançou a rede, só que pelo lado de fora. Argentino de um lado e de outro. Dessa vez, o palmeirense Aníbal Moreno mandou de longe. Só que o zero permaneceu no placar até o fim. A história se faz nos detalhes. Quis o destino que a decisão fosse para os pênaltis. O Palmeiras tinha perdido oito das últimas dez disputas. Enquanto São Paulo tinha debaixo das traves o maior vencedor do Mineirão. No lançar da sorte para o alto, a moeda caiu em pé. A moeda caiu de nosso lado e São Paulo é o campeão mais uma vez. Claro que eles não gostam de jogar contra nós, é certeza. Eles ganham de todo mundo, menos de nós. Caleri converteu. Assim como Veiga, Galopo, Menino e Pablo Maia. Mas Murilo e Piqueires pararam em Rafael. Décimo terceiro título do goleiro no gigante da Pampulha. Ele que conquistou por Cruzeiro, Atlético e agora São Paulo. O São Paulo é campeão da Supercopa do Rei. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia sonhar o que eu estou vivendo hoje. Eu só queria ser jogador de futebol, viver de ser goleiro e nunca imaginei que eu poderia chegar tão longe. Eu falava que o São Paulo ia ser de novo o protagonista. Alguns riram, está lá. É ganhador, compete, luta. E esse título é dos jogadores, é da diretoria, mas é dessa torcida que conduz. Uma vitória de diferentes gerações. Isso é fruto de trabalho. A diretoria é muito séria, jogadores sérios. Contratamos um bom treinador. Tínhamos um bom treinador que está na seleção, que é o Dorival. Também a gente agradece o Dorival. Mas acho que a gente está merecendo. Aqui é coração, cara. São Paulo, esse time aí é muito coração. Feliz por esse momento. Momento histórico. Semana muito importante, muito vitoriosa na minha vida. Uma semana de uma quebra de tabu. Uma semana de uma conquista. E eu queria aproveitar também a oportunidade e agradecer o professor Dorival. Compartilhar esse momento com ele. Pois o que foi construído lá atrás nos trouxe a esse momento. Um momento único e marcante na minha vida, na vida do São Paulo. Ganhamos tudo, não falta mais nada. Mas a gente vai continuar trabalhando sempre por mais. Do outro lado, nada de terra arrasada. Treinamos a semana toda penaltis. Todos os dias, todos os jogadores foram treinar penaltis. É perceber. Perceber que não é o ponto forte desta equipa. Vamos continuar a nossa jornada. Como temos feito até aqui, à procura de ganhar títulos. Agora, o São Paulo amplia a vantagem em confrontos eliminatórios diante do Palmeiras. Dos 22 encontros na história, em 17 o tricolor levou a melhor. Dessa vez, com um ingrediente a mais. Derrotando um ex-companheiro, Caio Paulista. Certo, Luciano? Não, o Caio Paulista agora é nosso adversário. Não tenho nada para falar para ele. Tenho que falar com o nosso companheiro ali agora para nós comemorar. Sem o Lucas, sem o Rafinha, sem fulano, sem ciclano. Mas quem entrou deu conta do recado. E o torcedor tem que ficar feliz com isso. Porque é difícil hoje no Brasil você ter dois times competitivos. Num plantel com dois times que tem 18, 19 jogadores ali que não mudam o nível, que não caem o nível. Acho que não tem mais discussão de quem é o mais grande do Brasil. São Paulo ganhou tudo o que tem de aqui para trás. Que decisão! Dois adversários da vida, uma rivalidade enorme. E quis o destino que a Supercopa fosse paulista. E no final das contas, com as penalidades, o São Paulo levou a melhor. Já está comemorando um título. O Carpini, jovem e vitorioso. Uma estrada ainda muito longa para ser percorrida pelo São Paulo. E tem tudo para ser um técnico bem-sucedido. Começa muito legal. Não só o Carpini, mas o time em 2024. Parabéns, Dever. Obrigado, Leirão. Eu fico muito feliz, de verdade, com a conquista do título para o Palmeiras. Para o São Paulo. Oh, oh, oh! Entendeu? Entendi. É, sou valendo. Aqui e lá. Sem zoeira, sem zoeira. O Palmeiras ganhou tudo nos últimos anos. E vem lutando. E vai continuar lutando na frente dos principais campeonatos pelo time que tem. Foi um jogo bem equilibrado. O São Paulo, nos últimos jogos com o Palmeiras, tem dificultado muito as ações do Palmeiras. O Rafael é um goleiro que eu acho que tirou qualquer questionamento em relação a pós-aposentadoria do Rogério Senna. Ninguém fala mais, né? Porque ele conseguiu ser seguro nessa posição. E quando você defende um pênalti que dá o título, você entra para a história, que era um título inédito para o São Paulo. Em relação ao Carpini, eu estava de férias quando saiu a notícia do Dorival com a seleção brasileira, a confirmação do Carpini. Obviamente, nas rodas com os meus amigos, e eu conhecia já um pouquinho do trabalho do Carpini, eu ainda vi o Carpini como uma aposta no São Paulo. Era um desafio para ele, num time tão grande como o São Paulo. Mas ele mostra uma maturidade nas coletivas e nas falas do Eirão, e uma humildade nas falas pós a conquista da Supercopa. Ele falou também do trabalho que o Dorival fez no passado. Isso mostra a grandeza do Carpini. Em reconhecer que ele chega com o time pronto, ele não teve que fazer muita coisa. O São Paulo continua jogando da mesma forma. Óbvio que agora, com um pouquinho mais de confiança depois do Titito, pode ser que ele consiga colocar alguma situação de jogo que ele pensa. Mas, por enquanto, ele vem fazendo o que o Dorival fez num passado não tão distante. Olha, eu abri a semana da Supercopa e do Clássico em Itaquera, dizendo que seria a semana mais importante da carreira do Carpini, que já tinha conseguido o acesso para a Série A com o Juventude, e chegar na decisão do Paulista com uma equipe ainda modesta, como é o Água Santa, e que está crescendo também. Agora, ganhar o Clássico em Itaquera, primeira vitória do São Paulo na casa do Corinthians, e fora isso, ganhar o título da Supercopa é demais. Ele está muito bem credenciado, vai ter mais tempo para poder trabalhar esse time e até fazer as modificações, se é que ele quer fazer alguma, porque ele já colou no Muricy ali, não mudou muito o time, seguiu a filosofia do Dorival, muito inteligente da parte dele, mas aos poucos ele vai começar a organizar a equipe da sua maneira. Então, a gente está vendo que para o Abel Ferreira e seus comandados foi um banho de água fria, o Palmeiras tem que ir para o psicólogo quando o assunto é penalidade, porque não consegue, poucas vezes vence uma decisão por pênalti, sem mata-mata, e não teve jeito no tempo normal, 0x0, e acabou não vencendo, o São Paulo comemora, Rafael, o grande nome dessa decisão, enfim, para o São Paulo, tudo lindo. Lindo, importantíssimo começar uma temporada dessa forma, ganhando um título, já terminou a temporada com um pouquinho mais de tranquilidade pela conquista da Copa do Brasil, vem Libertadores essa temporada, então é importante fortalecer o elenco mentalmente, como o elenco está, e também para a sequência do trabalho do Carpinho.